Com a nova PEC 66 barra 2012, conhecida como a PEC das Domésticas, trabalhadores como faxineiras, arrumadeiras e jardineiras passam a ter os mesmos direitos de trabalhadores comuns, como fundo de garantia, seguro-desemprego e hora extra. Para te ajudar com os novos cálculos de valores, escolhemos um site bem legal. Dá uma olhada! O site Nolar disponibiliza várias ferramentas úteis, como geração de recibo de salário, de férias, décimo terceiro, guia de recolhimento de NSS e FGTS, e até cálculos de valores para demissão do empregado. Para começar, basta criar um pequeno cadastro na página inicial, com nome, e-mail e senha. A primeira página que você verá é essa tabela de cadastro de um novo empregado. Aqui na parte de cima, você deverá preencher as informações básicas do funcionário, como nome, cargo, local de trabalho e salário. Para te ajudar, há inclusive uma tabela com os valores de referência dividido por alguns estados. Já na parte de baixo, ficam os campos opcionais, como CPF, endereço, valor do vale-transporte recebido, FGTS, entre outros. Após terminar o cadastro, basta clicar em Criar. Lembre-se que você pode adicionar mais de um empregado ao sistema, clicando em Cadastrar novo empregado, aqui do lado direito do site. Cada funcionário cadastrado vai gerar uma espécie de ficha de atividades, que será usada para a geração de diferentes documentos. Nesse nosso exemplo aqui, vamos emitir um recibo de pagamento. O valor do salário fica aqui em cima, ao qual será adicionado os 20 dias úteis de vale-transporte, que preenchemos durante o cadastro. É possível até incluir informações como dedução de faltas ou adiantamentos. Tudo certo? Clique em Gerar recibo. O documento gerado ficará disponível nesta página e pode ser impresso, já com todas as informações e cálculos preenchidos e no formato correto. Daí, é só repetir o processo no próximo mês. Aqui na janela Outros, é possível gerenciar as informações do empregador e do empregado, além de acessar outras informações legais, como um exemplo de preenchimento correto de carteira de trabalho e gerar recibos anteriores. E aí, gostou da dica? Então curta o nosso vídeo, assine nosso canal aqui no YouTube e entre todos os dias no canaltech.com.br para ficar por dentro de todas as notícias do mundo da tecnologia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí